É cara de pau, achando que você não é normal É o bonde da traíra Dança aí, soltão, dança aí, vai, dança aí Calma, esse aí é o cintura do mola Carro da terceira idade, ele chama o bebezinho Desencontra o trigoame Cuidado pra ver se não vai pintar Isso aqui é pescador, mané Pegamos muito peixe, agora é só lasqueiro Depois que ela chegou, teve a luz